Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e nesta aula nós vamos aprender como criar esse vaso e essa planta que vocês estão vendo aqui na imagem na nossa tela em 3D, usando o programa 3ds Max em conjunto com o Photoshop. Eu quero mostrar para vocês aqui também uma breve revisão sobre os nossos arquivos de referência e também um resumo sobre essa videoaula. Só que antes eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando aqui no botão inscrever-se, ativando as notificações para você não ficar por fora das novidades e também deixando aquele like bem bacana aí para ajudar o canal a crescer. Eu quero lembrar também que você pode deixar a sua sugestão, a sua opinião e até a sua crítica aqui nos comentários, lembrando que tem que ser uma crítica construtiva, nós vamos receber com muito carinho. Agora voltando aqui a nossa videoaula, vamos começar analisando as nossas referências para a gente saber qual é o nosso objetivo nesse vídeo. Eu vou começar mostrando o navegador aqui para vocês, uma pesquisa que eu fiz para esse tipo, para essa espécie de planta, e nós temos aqui o nome dela caso você queira fazer a sua pesquisa particular. Então temos aqui a locasia poli, é a espécie dessa planta, é uma planta muito comum nas residências e essa planta ela é ornamental, isso significa que ela pode ser colocada aí em qualquer cantinho da casa que ela vai decorar, vai ser muito bacana. Se você trabalha com maquete 3D, se você já tem esse tipo de serviço, vai ser muito bom para você. Agora vamos lá na área de trabalho visualizar as nossas referências, temos aqui uma pasta com várias referências, e você pode baixar essas referências lá no nosso site se você quiser utilizar essas mesmas imagens, e eu tirei algumas fotografias para ajudar vocês a entender melhor como que é a modelagem, como que funciona a dinâmica desse objeto, desse modelo 3D. Então vamos começar aqui com a primeira imagem, temos aqui uma imagem com resolução razoável, e nessa imagem eu consigo observar como é o comportamento, como que os caules dessa planta crescem, como que as folhas são, se elas têm uma certa envergadura, se elas têm uma certa torção, e assim por diante. Na próxima imagem aqui nós temos uma vista de cima, onde eu posso observar os detalhes da superfície, o brilho, todos os outros detalhes que estão disponíveis nesse tipo de planta, nessa espécie. Aqui do lado eu tenho uma referência do tamanho dela, essa planta é uma planta ainda jovem, então ela é pequena, vocês vão perceber que ela mal, mal aqui cabe na palma da mão, bem pequenininha, e temos a folha, a parte de trás dessa folha. Muitas pessoas esquecem desse detalhe, mas esse detalhe é que ele pode fazer a diferença dependendo da posição que a sua folha vai ficar. São detalhes, mas são detalhes importantes. E para fechar aqui o assunto, eu tirei uma fotografia aqui bem próxima aqui da parte do caule, com a parte da terra, para vocês verem como que é. Para a gente poder fazer esse modelo, eu também separei aqui algumas texturas que eu criei dentro do Photoshop, então temos aqui a textura da folha na parte da frente, temos o verso da folha também, temos uma textura de solo ou de terra, como vocês quiserem, temos o cimento queimado, eu vou utilizar para fazer o vaso, e temos o caule. Todas essas texturas que vocês estão vendo aqui foram criadas no Photoshop. Então até deixei aqui um arquivo de exemplo, só para vocês notarem que nós temos a parte de trás da folha, temos a parte da frente, e aqui do lado eu peguei as informações da própria planta. Aqui por exemplo no caule, nós temos essa mesma informação, aqui abaixo nós temos a base desse caule, então temos aqui como se fosse a base desse caule, e finalmente temos aqui uma imagem que vai simular a base desse caule. Nós temos aqui uma simulação só para a gente poder aproximar o máximo. Uma observação importante é que se você for utilizar essa planta apenas como coadjuvante, adjuvante, ela vai ficar ali numa estante, numa preteleira, você não precisa fazer detalhes tão refinados, você pode apenas fazer ali o caule, as folhas e o vasinho. Agora se você precisa fazer uma renderização bem aproximada, aí sim eu recomendo que você faça todos esses detalhes pequenos. No nosso caso, eu vou tentar fazer ali um meio termo, para a gente não ficar no básico demais, mas também para a gente não avançar demais nesse assunto, para que ele fique muito mais longo do que naturalmente já é. Então voltamos lá para o 3ds Max, agora vamos começar a modelagem 3D. Abrindo o 3ds Max, a primeira coisa como sempre é carregar a nossa referência, então vamos criar aqui um plane, vamos tirar os segmentos, arrastamos o plane para o fundo do nosso grid, e finalmente arrastamos a imagem de referência para cima desse plane. A nossa imagem, como nós já falamos lá no início, é essa imagem aqui, essa fotografia de uma planta. Vamos deixar ela aqui no fundo do nosso grid. Agora eu vou criar mais um plane aqui de frente, então criamos esse plane, e vamos carregar a imagem da folha, somente clicando aqui nas texturas e arrastando. Então carreguei aqui a textura da folha diretamente para dentro do nosso plane, veja que a folha já vai aparecer aqui perfeitamente. Vou fazer aqui a captura desse material, então vamos simplesmente aqui vir no nosso editor de materiais, capturamos com a ferramenta conta-gotas, vou trocar aqui o tipo de material físico para o material standard, vamos ligar aqui no diffuse color, e ligamos o material lá na folha. Vou deixar ele aqui com a opaticidade um pouquinho maior, então veja que eu vou reduzir aqui a transparência dele, vou deixar aqui mais transparente para ficar mais fácil de editar a superfície, e finalmente vamos transformar esse objeto em um editável. Então vamos maximizar a viewport para ver bem de perto isso aqui, vamos aplicar um modificador chamado edit poly, para poder editar esse modelo, e observem que a partir de agora, se eu for editar aqui os pontinhos de vertex, nós vamos perder o mapeamento desse plane, porque ele começa a distorcer a folha. Mas eu não quero isso, eu quero manter essa folha projetada sobre esse plane. Isso significa então que eu tenho que aplicar acima desse modificador, um outro modificador de mapeamento. Vamos vir aqui no edit poly para isso, vou aplicar um modificador do tipo UVW map, UVW map aqui vocês vão ver que ele tem a transformação do gizmo, e aqui nós temos então o nosso mapeamento. Vou voltar aqui abaixo agora no edit poly, e vou deixar a opção ligada aqui, o show and result. Com essa opção ligada eu posso transformar a minha folha, que ela não vai perder o mapeamento. A partir de agora vamos começar aqui dividindo, então botão F4 e F3, vamos aplicar um connect, vamos colocar aqui alguns segmentos, mais ou menos aqui 5 segmentos, clicamos em OK, e agora começamos reduzindo o escalonamento dessas linhas. Então peguei aqui a primeira linha, peguei a segunda, peguei a terceira, não precisa ficar certinho nesse momento, daqui a pouquinho nós vamos corrigir tudo, quarta linha, quinta linha, e a sexta linha. Temos aqui todas as linhas já perfeitamente configuradas. Próximo passo agora é aplicar um ring, e em seguida um connect central. Esse connect aqui eu quero deixar com um segmento inicialmente, só para a gente poder começar aqui a configurar essa folha. Aqui eu vou jogar ele mais para dentro aqui da folha, aqui o restante está bem alinhadinho, está tudo certinho. Faço aqui mais um ring e um connect, e agora ajustamos esse ponto aqui de vertex do final. Então vamos deixar aqui acima, e esse outro ponto aqui acima. Depois de feito isso, vou só fazer aqui uma regulagem dessa ponta, vamos regular aqui para ficar certinho, né? Temos esse trabalho todo, então vamos deixar bonitinho aqui. OK. Depois de feito esse modelo básico, nós vamos aplicar um mesh smooth a essa superfície. Então para isso eu vou selecionar o elemento do meu modelo. Selecionei o elemento, vamos aqui no nosso painel lateral, e vamos procurar por um botão chamado Mesh Smooth. Clicamos no Mesh Smooth, ele vai suavizar o modelo. Só que como vocês podem perceber, o modelo ainda não está certinho, ele está um pouco fora aqui em algumas partes. Agora nós vamos lá na nossa ferramenta do painel Graphite Modeling, vamos pegar aqui a Freeform, Paint Deform, e selecionamos a ferramenta Shift. O Shift eu já ensinei em várias aulas anteriores, como nós podemos alterar aqui as propriedades, o tamanho do Shift, e agora já vamos posicionar aqui, vamos ajustar aqui em volta da folha. Então observem que é bem fácil utilizando essa ferramenta, não tem dificuldade, e aqui com o botão Ctrl Shift, eu vou atualizando aqui o tamanho do Brush. Então aqui eu só vou aproximando mais da folha, vamos deixando acima dessa borda branca aqui, e vejam como que ela já ficou bem mais orgânica a partir desse momento. Então vamos só ajustar esse pontinho aqui também, finalzinho da folha, também é necessário fazer todos esses ajustes, né? Então aqui com muita calma, eu vou atualizando aqui a posição dos nossos pontos de Vertex, aqui no final também, vamos aumentar o tamanho do nosso Brush um pouquinho mais, perfeito. E só para finalizar aqui, eu vou fazer um último ajuste no finalzinho dessa folha. Então fazemos aqui o posicionamento desses pontos de Vertex, vamos juntar todos eles aqui bem próximos a essa folha. Perfeito. Vamos continuar aqui subindo mais uma vez na folha, eu vou deixar esse pincel um pouquinho maior para que ele atue mais aqui nos pontinhos de Vertex. Então vejam aí que nós vamos aproximando os pontos do centro da folha, e temos aqui agora uma folha bem orgânica, como podemos notar aqui já ficou bem legal. Só finalizando aqui a parte de cima da folha, perfeito. E temos aqui o formato dessa folha, que já ficou bem legal. Bom, depois de feito aqui a nossa modelagem mais orgânica, vocês vão perceber lá na nossa imagem de referência, mais uma vez aqui, acessando as nossas imagens da pastinha, nós vamos perceber que essa folha, ela tem uma leve curvatura. Então aqui eu tenho essa dobra da folha bem no meio, ela vai curvando aqui, como nós podemos notar, e ela faz um formato também de V, aqui nas duas abas, como se ela torcesse no meio. Para a gente poder fazer esse efeito aqui na nossa folha 3D, eu vou aplicar um modificador chamado Bend, o Bend fica logo aqui abaixo, na letra B, e com esse Bend vamos aumentar o ângulo primeiro, aqui ele já fica bem mais orgânico, como podemos notar. Vou voltar aqui a cor também para 100%, a opaticidade, e vejam que já ficou bem orgânico. Só que eu quero torcer essa folha, fazer aquela envergadura, criar aquela curva na folha. Então vamos mudar aqui o Bend, vamos mudar o Axis do Bend, vou deixar aqui nesse eixo, vamos aumentar aqui o valor, vejam que ele vai já curvando aqui a folha, vou mudar a direção, vamos colocar 90 graus, vamos ver aqui como que vai fazer, mudamos para o eixo Y, e no caso aqui eu posso deixar inicialmente no eixo Y. Além desse Bend, eu também posso aplicar um outro antes dele, então vamos desmarcar esse Bend, vou aplicar mais um aqui, e esse outro Bend, vamos lá no eixo X, vamos torcer a folha um pouquinho para cima, só para ela ficar um pouco mais curva. Posso aplicar o Bend novamente, de torção, e vejam que a folha está quase que pronta, falta somente preencher a parte de baixo dela. Para a gente poder preencher a parte de baixo, vamos carregar aqui o nosso material, vou começar aqui com o material do V-Ray, então vamos pegar aqui um V-Ray MTL, ligamos essa folha no Diffuse Color, ou Diffuse Map no caso, criamos uma cópia desse material, e vamos pegar a outra textura, a parte de baixo da folha. Então vamos lá nas texturas, vou carregar a parte de baixo, ligamos a parte de baixo no nosso Diffuse Map, e agora eu vou carregar um material do V-Ray, que trabalha com os dois lados dos objetos. nós temos aqui um material chamado V-Ray Two-Sides, então carregamos esse material, ligamos o material Front e o material Back, e aqui nesse material, nós temos que lembrar de marcar essa opção aqui, de Back Material, para poder ativar o material de trás. aplicamos esse material à nossa folha, então apliquei aqui diretamente sobre a folha, vamos visualizar aqui mais uma vez a folha, para a gente poder ter uma noção. Na Viewport não vai aparecer, porém, durante a renderização, ela vai aparecer. Então vamos deixar aqui o nosso Environment mais claro, vamos habilitar aqui a colorização do nosso Environment, para poder acessar esse painel, o botão 8 do teclado, o 8 ele abre e fecha para a gente, e agora fazemos um render de teste. Então vamos ver aqui como que a folha está agora na renderização, vou ativar a renderização em tempo real, e aqui na parte de baixo, vocês vão ver que ela ainda está meio que translúcida. Vamos voltar lá no nosso material mais uma vez, voltei aqui no nosso material da folha, vamos clicar duas vezes aqui no material Two Sides, do nosso V-Ray, e eu vou deixar aqui totalmente preto, para não gerar o efeito translúcido. E agora sim, observem que a folha, ela já aparece melhor para a gente. Se caso tiver algum defeito muito grave aqui nessas bordas, vocês podem voltar lá no objeto inicial, no caso que eu ia voltar no nosso Edit Poly, e eu posso fazer as alterações. Então pego aqui, por exemplo, o nosso Edit Vertex, o Edit Polygon, e faço aqui as alterações. Depois é só aplicar o mapeamento, o Bands, e o Bands novamente, para poder criar a nossa folha, a nossa primeira folha dentro aqui do 3ds Max. Vamos desmarcar aqui através do View também, esse Background, vamos deixar como sólido, assim fica melhor de ver. O próximo objeto que nós vamos fazer é o caule. O caule é bem simples, mais uma vez eu vou aplicar aqui um Plane, aplicamos a textura diretamente sobre esse Plane, vou aplicar aqui a textura diretamente sobre ele, vamos converter esse Plane agora como Edit Table Poly, adicionamos um modificador para isso, fazemos aqui um Connect na horizontal, vou deixar esse Connect aqui um pouco mais abaixo, acho que essa altura aqui está bom. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto